Salve, salve, galerinha do canal! Halfstark aqui. E bem, galerinha, já chegamos na semana 10 de missões do Pache Batalha. E hoje eu vou estar explicando a missão Acerte oponentes com ataques pesados por derrapagem. Então, bora lá! E bem, galerinha, pra você estar fazendo essa missão aí é bem simples, tá, galera? Eu vou estar mostrando qual que são os ataques pesados, pra quem não sabe. São todos os ataques aí do bola, galera. Tanto bola pra cima, pra frente e pra baixo. E a derrapagem, galera, é simplesmente essa corridinha aqui, ó, do R2, tá, galera? Aí você vai fazer a derrapagem e segurar o bola. É bem fácil aí. E bem, galera, tem muitos pessoas achando meio complicado fazer aqui na beirada, né? Porque realmente é, porque aqui o inimigo, né, vai vir pulando rapidinho, vai vir esquivando, né? E é meio complicado. Então, qual que é o jeito fácil de você estar fazendo essa missão, galera? Bem, galera, eu recomendo você fazendo todos contra todos, porque lá você vai ter três adversários pra você estar acertando, né? E essa missão é bem simples, você não precisa eliminar, é só acertar mesmo. E o que eu recomendo, galera, você fazer em arenas que tem a plataforma igual essa aqui, ó. Que aqui também vai dar pra você fazer, galera. Então aqui é muito fácil fazer, basta você fazer a corridinha, segurar e pronto. E um personagem muito bom de você estar fazendo aqui, ó, eu tô usando a skin da Princesa Juju, mas é o Lord Vrax, tá, galera? É bem sim você fazer, porque esse ataque dele aqui é bem longo, né? E vai dar pra você acertar muitos caras aqui e você vai estar fazendo rapidamente, galera. Se você der sorte de cair numa arena que tem essas mini plataformas, pode ter certeza que você vai estar fazendo bem rápido, tá, galera? Então é isso, galera, é a dica de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E quem gostou já deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu e fui! Fui!